Oi pessoas bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Luiz e hoje estamos aqui para assistir o episódio 8 de Sasaki Chumiano. Eu vi alguns comentários e no vídeo passado eu também falei que eu achei que o anime estava entrando numa coisa meio repetitiva, mas agora parando pra pensar eu acho que a gente estava entrando na rotina dos meninos. E da mesma forma que isso pode ter incomodado a gente, como eu comentei isso aqui, é porque de alguma forma me incomodou, eu acho que isso também incomoda eles e o episódio passado trouxe aí pra gente novos pontos dentro dessa rotina deles. A gente teve ele a primeira vez que o Sasaki falou que comprou o mangá por conta própria, ele não pegou o emprestado do Miano e aquilo fez o Miano entender que ele realmente está interessado em ter uma conversa com o Miano, em ter uma relação com o Miano e não foi um pretexto só pra se aproximar dele isso. O Sasaki ter comprado a continuação de um mangá que o Miano emprestou pra ele mostra que o Sasaki realmente gostou daquilo, ele quer ter uma conversa, ele quer ter assunto com o Miano, mas ele também gostou do que ele leu e o Miano entendeu isso também no episódio passado. A gente também falou ali, eles escutaram música juntos, o Sasaki falou que vai emprestar alguns CDs pro Miano, então também meio que teve uma inversão entre o Miano emprestando coisas pro Sasaki e agora o Sasaki vai emprestar coisas para o Miano também. Como eu falei também, o anime ele ficou meio repetitivo, mas os personagens secundários ali, eles conseguiram segurar, conseguiram me cativar, a gente teve ali a história, tem a história do Miano que tem a namorada, depois tem aquele loirinho, gente eu não lembro o nome de ninguém, eu sou péssimo com nomes, mas eu acho que vocês entendem o que eu falo. Tem aquele loirinho também que eu gostei pra caramba, eu falei aqui, ele apareceu no episódio passado, teve um grande destaque no outro episódio já, no 6, então eu tô bem ansioso pra ver como a história vai continuar agora a partir do episódio 8, vamos ver aí o que vai acontecer, o que vão mostrar pra gente dessa relação entre os dois. O episódio passado também mostrou ali um Sasaki, voltou a mostrar um Sasaki muito ciumento, ele já tinha demonstrado ser uma pessoa ciumenta, mas no episódio passado o Miano reencontra a garota de quem ele gostava no Fundamental, e aquilo deixa o Sasaki numa posição totalmente desconfortável, e ele acaba, eu acho, ele acaba excedendo ali um pouco, e se mostra uma pessoa muito ciumenta, não sei se isso também virá a ser um problema no futuro para eles. Então vamos assistir o episódio de hoje, mas antes de a gente começar, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações pra saber quando saem vídeos novos sobre animes e mangás por aqui. O que tá acontecendo? Alguém falou que precisa de espaço. E ele sempre briga com a namorada, então não é nenhuma novidade. Meu Deus, a menina não para de falar, uma metralhadora de palavras ali. Eu sabia. Eu amo. Sasaki também tá interessado. Nas historinhas BLs da namorada do amigo. Ah, meu filho, tu não vai entender nada do que ela falar. Péssimo momento pra colocar no Viva Voz. Do nada! Onde a gente foi parar com essa conversa já? E ele, gente, ele simplesmente jogou o celular no Miano, porque a namorada dele e o Miano gostam de BL. Aí ele falou, tipo, resolve aí pra mim, por favor. Os assa que já puxei no Miano ali. Meu Deus, por que que ele falou essa frase justamente agora? Resolveram em poucos segundos. Logo agora que o Miano tá pensando numa resposta sobre um pedido de namoro, o cara fala isso pra ele. Gente, o Sasaki tá muito apaixonado. Eu não acredito nisso. Ai, Miano. Tá um pitico andando ali na frente do Sasaki. O que é ser um namorado? Episódio 8. Eu percebi. O que... Quem percebeu? Ah, verdade. Miano vai se vestir de mulher para uma competição. Quero ver a reação do Sasaki quando ele vê o Miano vestir de mulher. Ah, o queridinho. Já é um cara vestido de mulher, né? Já é o coração, não acredito. A história de amor não começou. Parem de minar motivos. Como se fosse muito difícil pra você, né, Miano, imaginar as pessoas dentro de um BL. Ah, esse personagem é novo, né? Não tinha aparecido ainda. Por que o Miano prendeu a franja de novo? Por que será, Miano, que você fica pensando no Sasaki toda hora? Acontece, Miano. Acontece. A gente se empolga, Lain, e quando vê, o sol já nasceu. Sei, bem brincadeira. O gatinho relaxado, enquanto vocês brincam. Sei, sei. Se ninguém passasse por aqui, o Miano ia deixar ele dar um beijo na testa, é isso? Ih, a mesma mão gelada da novel que ele tá valendo. Ai, ai, vocês dois, viu? Chegou a roupa do Miano. Ai, meu Deus do céu. É agora, é agora. Ah, é. Serviço completo mesmo. Vai ter até maquiagem. Nossa, gente, eles tão se empenhando mesmo. Achei que era um negocinho assim, mas não, é uma grande competição mesmo. Ah, ele vai se formar junto com o Sasaki. E o Miano, acho que tá refletindo sobre isso. Aquele ali é o colega de quarto do Hirano? Acho que é, porque tá dando a entender aí e mostrando casais. O Hirano, então, sente algo pelo colega de quarto dele também. Não é só uma historinha inventada do Miano. Espero que eu tenha falado Hirano e Miano certo, porque às vezes eu confundo. Porque você gosta dele. Ai, Miano, pelo amor de Deus. Exatamente. Agora, foi bem direto. Não parou de pensar no Sasaki. A gente já viu isso acontecendo, você já pensou muito nele. O presidente entendeu, meu querido Miano. O presidente entendeu. Eles vão usar vários figurinos ou eles tão testando várias roupas? A namorada dele tá internada ainda, tadinha. Ele faz tudo pela namorada, né? Eu acho tão fofo. E é legal ele tá ali do lado do Miano, pro Miano ver como é a relação deles. Ele tem ali duas relações hétero perto dele, que ele consegue ter uma noção, mais ou menos, de que as formas de amar são diferentes mesmo. O Miano tá de bota já. Ih, vai ficar sozinho. Quem será que vai aparecer por aí? Ai, 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 ai. O Miano com vergonha virando de costas. O Sasaki entrou e trancou a sala. Sasaki. Falou de um jeito meio duro, né, ali. Ele se sentiu incomodado por algum motivo. É isso que você conclui, Miano? Depois de tudo isso? Sasaki. Miano. Não sei. Tô confuso. Não sei o que eu achei dessa situação. Ai, pelo amor de Deus. Tá. Não foi o que eu achei ainda. Mas... Eu não sei o que eu pensava dessa situação ainda. O nome do episódio 9. Eu quero poder cuidar do Senpai. Então temos aqui episódio 8. Um episódio que terminou aí me pegando de surpresa. Mas eu vou tentar aqui direcionar o que o meu pensamento tá borbulhando aqui. A gente passa o episódio inteiro vendo a preparação do Miano pra este tal concurso que vai acontecer, que ele vai se vestir de mulher. A gente vê as pessoas empenhadas ajudando ele, ele conversando com os outros sobre isso. E a gente sabe, porque já foi mostrado nos outros episódios, que o Miano não gosta, ele não se sente bem quando ele é comparado com uma mulher, quando isso já aconteceu na vida dele. Isso foi muito ruim pra ele, isso chateia ele muito. No episódio passado, inclusive, a gente começa sabendo que ele foi escolhido pra isso. Ele não queria, mas as pessoas insistiram ali de alguma forma. E ele acabou aceitando isso pra deixar todo mundo da turma legal, pra fazer uma coisa legal. E como ele já foi sempre comparado com uma mulher, isso seria meio fácil. E prometeram pra ele que não iam feminilizar tanto ele. E agora no final, ele tem um encontro com o Sasa. Que o Sasa que não sabia que ele ia participar disso. E eu acho que, se eu não estou enganado, o Sasa que sabe que o Miano não gosta de ser comparado com uma menina. Eu acho que é na cabeça do Sasa que passa isso. Mas como já foi mostrado pra gente no episódio passado, já mostraram outra vez que o Sasa que é muito ciumento. Eu acho que isso também tá entrando nesse campo de novo. Porque as pessoas vão ver o Miano vestido de mulher. E pode acontecer o que aconteceu entre os dois amigos dele. E um viu o outro vestido de mulher, não reconheceu. E tem ali uma atração. Então eu acho que o Sasa que também pode estar pensando por esse lado. Que o Miano vai aparecer no concurso vestido de mulher. E muita gente vai começar a reparar mais ainda no Miano. Lembrando que o Miano, geralmente, ele é comparado já com uma mulher. Com ter traços femininos. Então, quando ele tirar a fantasia, muitas pessoas podem continuar interessadas pelo Miano. E o Sasa que eu acho que pode estar levando os pensamentos dele um pouco pra este campo. E caindo ali numa grande área de ciúme que ele já mostrou que tem. E no final, inclusive, ele fala de um jeito bem ali diferente. Um jeito mais neutro e ríspido. Com o Miano, ele fala. Então você vai fazer isso só porque os outros querem. Algo assim ele dá a entender. E aquilo choca o Miano, choca a gente. Choca o Sasa que soltou aquilo também. E depois pede desculpa pelo que ele falou. Mas ele falou. Aquilo veio na cabeça dele. Então, eu acho que é pra esse campo de proteger. E este campo de ciúme. Eu acho que é uma conexão entre essas duas áreas que tá passando ali pela cabeça do Sasa. E como eu falei aqui também, é muito interessante que esse anime ele tá colocando o Miano. Enquanto o Miano pensa e reflete sobre a resposta que ele vai dar pro Sasa. Que se ele quer ou não namorar com o Sasa. Que tá sempre entrando no meio de duas relações heterossexuais. Que são do amigo dele e do amigo do Sasa. Que são duas relações totalmente distintas. Enquanto o On faz tudo pela namorada. Eles se dão muito bem. Estão sempre juntos. Do outro lado, a gente tem o amigo do Sasa. Que quer uma relação mais conturbada. Uma relação por a namorada ser Fujoshi e gostar de BL. Que não parece que incomoda? Um pouco o namorado. E o Miano também consegue se colocar nessas duas situações. Entre ser muito meigo. E também ter algumas conturbações no relacionamento. Isso mostra pra ele que existem várias formas de amar. E essa conversa ele tem com o presidente também do clube. Ele pergunta o que é amar. E é justamente isso que ele fala. Que amar tem várias formas de amar. Você pode querer estar com a pessoa. Você pode querer cuidar da pessoa. Você pode querer dar coisas para a pessoa. E aí o Miano começa a pensar o que ele gostaria de dar. E o que ele gostaria de fazer pelo Sasa. E aí ele para pra pensar. Se uma pessoa ama a outra e quer fazer coisas pela outra. Porque eu estou pensando o que eu quero fazer pelo Sasa. E aí o que será né Miano? E por fim ele solta ali um Sá. O presidente entende. E o presidente já ali maliciosamente conclui. Que amar também. Dizem que quando você ama você não para de pensar na pessoa. O presidente obviamente quando escutou o Sá. Já entendeu o que o Miano estava pensando no Sasa. E soltou essa pérola ali para o Miano ficar marcando mais um pouquinho na cabeça dele. E segurar aí mais um tempinho. E ajudar ele a pensar melhor. E responder para o Sasa aqui. Porque a gente espera que ele responda o mais rápido possível. E o episódio 9 vai se chamar Eu Quero Poder Cuidar do Senpai. E uma das formas de amar que o Miano ouviu falar que existe. É querer cuidar do outro. Então eu estou bem ansioso para o episódio 9 também. Bom pessoal o vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado por ter assistido. Se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui. Comentar para mim o que você está achando de Sasa Kichumiano. O que você achou deste episódio. O que você achou do meu vídeo. Dos meus comentários. Não esquece de se inscrever no canal também. E ativar as notificações para saber quando saem vídeos novos sobre animes e mangás por aqui. Se quiser conferir também aqui eu tenho uma playlist com todos os episódios lançados até então. De Sasa Kichumiano comentados aqui. Enquanto eu faço esse turbilhão de pensamentos aqui. E vou falando para a tela. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado mais uma vez por ter assistido. E até a próxima.